Olá, tudo bem? Sou o Nildo Nunes, contador da empresa NN Consult. Vou te pedir um favor, já se inscreva aí no canal, compartilhe, clique no Instagram que eu coloco alguns stories falando sobre as suas dúvidas que vocês me mandam aqui na Direct. Então, hoje eu vou estar respondendo algumas questões que eu vi que ficou meio divergentes, não entenderam, não ficaram claras para vocês, que faz operações traders, utilizando a plataforma Ikeopt ou similares, plataformas estrangeiras, para que você envie dinheiro para fora e faz a repatriação do dinheiro com lucro. Então, eu vou explicar direitinho para você. Acompanhe esse vídeo até o final, não se esqueça de se inscrever, por favor. Já compartilhe aí nos grupos, porque eu sei que você participa de grupos de trader, páginas de trader. Já compartilhe esse vídeo que é muito importante, porque isso aqui pode salvar a sua vida financeira. É verdade. Pense o seguinte, se você hoje tem que pagar 15% de imposto e você não recolhe isso mensalmente, quando você for fazer sua declaração, você vai ter que pagar os 15% mais os 20%, estamos falando de 35%. Isso se a receita não cobrar mais. Então, vamos dar uma resumida em algumas questões aqui, que eu peguei aqui, vou até ler aqui, está no Instagram. Qual sistema utilizar para declarar os saques das opções binárias? As pessoas têm dúvidas entre o carne e leão e o ganho de capital. O carne e leão, você preenche isso também mensalmente, só que é rendimentos recebidos nacional, ok? O ganho de capital, ele tem a opção lá de você colocar moedas estrangeiras e o lucro. E o que acontece? Quando você envia o dinheiro para fora e repatria ele, você vai lançar ele lá nos lançamentos, nos campos lá. O seguinte, eu depositei na Equioption R$100, dia 10 de fevereiro, dia 15 de março eu saquei. Então, quando você for lançar isso mensalmente, você vai colocar lá, eu depositei isso, depositei R$100 e saquei R$200. A diferença é o seu lucro, correto? Perfeito. Só que o que acontece? No dia de fevereiro, dia 10 de fevereiro, o dólar era no valor e em março é outro valor. Então, essa questão do dólar é muito importante você anotar e lançar corretamente, porque isso pode influenciar no valor da DARF, porque você pode ter mandado o dólar a R$4 e hoje o dólar está R$4,40. Então, é essa questão ou vice-versa. Perfeito? Então, o sistema que utiliza é o Gcap, você coloca no Google Gcap Receita Federal, ele já vai dar lá para você fazer o download. Perfeito? Vamos ver a próxima pergunta. Trader precisa declarar imposto de renda? Sim, claro que precisa. Como eu falei, você manda o dinheiro para fora, depois o dinheiro volta. Então, a Receita Federal recebe essa informação do Banco Central. Beleza, o Nilton recebeu o dinheiro de fora, porque é feita uma transação cambial. Apesar que você paga o boleto, você gera o boleto, manda lá para a Equiopt, R$500, os R$500 lá aparecem. Mas por trás de tudo isso existe a operação cambial. É transformada em dólar e lá para você, na conta que você utiliza, pode... Nossa, que barulho. Deixa eu pausar aqui. Na conta que você utiliza, ou dólar ou real, vai estar lá. Se você deposita em dólar ou se você deposita em real, sai o dinheiro daqui. É isso que é importante. Ok? Deixa eu ver aqui. Existe algum valor mínimo para declarar? Não. Todo valor que você mandar para fora e repatriar, você tem que fazer, mesmo que você não tenha lucro, você tem que fazer esse lançamento. E na declaração, você vai fazer esse lançamento no Gcap, que é o ganho de capital de uma da estrangeira. E você vai depois pegar esse arquivo, importar para a sua declaração de imposto de renda e vai lançar lá. Mesmo que tenha lucro ou não, você lance lá. Porque essa informação, como eu estava falando no começo, o Banco Central e a Receita Federal já vai ter dos bancos. Ó, tem um dinheiro lá na conta. A gente não sabe a origem. Então você só vai estar justificando. Olha, eu mandei 100 e voltei 80, mas esses 80 eu não tenho que tributar, porque era meu já, já foi pago imposto em cima disso. Perfeito, gente? Vamos ver outra pergunta. Qual é a alíquota? Começa a partir de 15% e pode chegar a 30%. Mas aí é milhões, a gente está falando. Mas até chegar nessa faixa, vai demorar um pouquinho. Mas inicialmente é 15% tributável. Do lucro, presta atenção, do lucro. Então se você faz depósitos, você tem que guardar esses depósitos, tem que relacionar, gera um relatório. Aí que tem um relatório de depósito, um relatório de saques. Manda para o seu contador, no caso eu também, pode ser. Que ele faz a apuração mensalmente e te envia isso. Já o DARF prontinho para você pagar. Perfeito? Já expliquei mais ou menos. Só tive perdas. Preciso fazer o ganho de capital? Sim, preciso. Como eu falei. É só para justificar o dinheiro que está na sua conta provindo de outro país. Ok? Vamos ver outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Da mesma forma. Tá. Se eu não sacar o dinheiro, ok? Deixei lá um ano. Depois de um ano eu resolvo sacar esse dinheiro. Eu tenho que pagar o imposto? Sim. Se você só paga o imposto através do fato gerador. O fato gerador é o depósito na sua conta corrente. Perfeito? Deixa eu ver o que mais. Depositei meu dinheiro e ainda preciso declarar? Então, como eu falei. Você só declara se o dinheiro bater na conta corrente. Se você... Ah, eu deposito na neta. O pessoal manda para um doleiro e faz uma transação só. A partir do momento que bater em alguma instituição financeira o dinheiro aqui, você tem que justificar. Tá? Ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Se o lucro total... As grandes perguntas é se eu não tenho lucro, né? Se eu não tenho ganho, né? Mas eu faço o saque, eu preciso declarar? Sim, precisa declarar. Deixa eu ver o que mais aqui. E... É, gente. Eu acho que eu tirei algumas dúvidas principais que as pessoas estão tendo. Então... Ah, é muito difícil preencher o ganho de capital? Não. Mas você tem que prestar, tem alguns detalhes e você depois tem que gerar a guia mensal. Sempre essa guia... Por exemplo, você sacou em janeiro. Ok? Você vai pagar a guia somando tudo, lançando tudo bonitinho lá no ganho de capital. Você vai pagar em fevereiro. Depois, ano que vem, você vai importar essas informações mês a mês. Na sua declaração, ele vai colocar... Ele já vai subir automaticamente para rendimentos não tributáveis. Porque você já pagou imposto em cima disso. Tá ok? Ah, uma grande pergunta. Eu não fiz ganho de capital em 2015... Em 2019. Devo fazer agora? Sim. E vou pagar com multijuros? Sim. Infelizmente, gente. Então, se você tem essa dificuldade de fazer, entre em contato comigo. Meu WhatsApp vai estar aqui embaixo. O e-mail vai estar aqui embaixo. Vamos resolver. Vamos fazer um cálculo. E vamos lançar isso mês a mês. E... Deixa eu pausar aqui. Parou a buzina. Você vai ter que lançar mês a mês. Depois importar para o programa da Receita Federal. E aí você vai julgar. Ou você paga multijuros na declaração anual. Ou você já vai recolhendo aí o que você não recolheu. Mas isso é uma decisão sua. Tá ok? Deixa eu ver o que mais. Ah, MEI. Eu tenho um MEI. Posso utilizar para fazer as operações binárias? Olha, as empresas podem fazer investimentos fora. Mas o que eu recomendo? Você não misturar as coisas. Porque assim, independente de ser MEI, você vai ter que recolher o ganho de capital. E dependendo do valor, o MEI é 80 mil reais no ano. São 6 mil reais por mês. Então não vale a pena você utilizar a forma MEI para operações com a Equiopt. Mas eu posso ser PJ? Pode ser PJ. Você tem que ter uma atividade de aplicações financeiras. Atividades financeiras. E fazer isso legalmente. E aí você vai precisar de um contador. Ah, outra pergunta. Eu preciso de um contador ou eu posso fazer sozinho? Olha, eu tenho conhecimento. Sei os caminhos. Ok? É igual você que faz as operações. Você já tem as estratégias. Ou comprou as estratégias. Ou assistiu as estratégias. E faz sozinho. Tem os ganhos e perdas. Espero que sempre sejam os ganhos. Mas existem alguns detalhes. Algumas informações que você não tem. Então você busca na internet. Muita gente diz muita coisa. Então é importante você entrar em contato com o contador. Pegar as orientações. Pagar o contador. Porque o contador não trabalha de graça. Ok? Faz um primeiro mês. Tenta pegar. Ver se você consegue. Pelo menos no ganho de capital. E na declaração anual. Você sim chama o contador. Que agora, né? Tem agora. A partir de março agora. A gente já começa a fazer as declarações de imposto de renda. E aí você paga o contador. Porque vai ser muito pouco. Em vista dos grandes saques que você vai fazer na Equioption. Ok? Ah, Nildo. E o valor isento de R$28.559? Isso é para recebimentos nacionais aqui. Passou disso. A gente está falando da Equioption hoje. É um dinheiro estrangeiro. Você tem que justificar esse seu dinheiro. Então, você precisa fazer o ganho de capital. Independente da isenção. De qualquer valor. Ok? Esse valor de R$28.559 não é válido para operações binárias. Ok? Ah, acompanha meu Instagram. Vira e mexe. Eu coloco essas respostas que eu estou dando para você. Eu coloco lá. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que eu sanei tudo. Ah, como gerar o DARF? Gerando pelo programa Gcap. Que você baixa na Receita Federal. Se você fizer o saque todo dia. Posso declarar só no final do mês o valor todo? Sim, pode. Você vai reunir todas as informações. E mês que vem. Você recolhe o DARF com todos os seus saques. Ok? Nildo, você faz esse trabalho? Faço esse trabalho. Tem um custo? Tem um custo. E isso depende muito do movimento de saques. Ah, faço dois saques. Faço 30 saques. Eu tenho que lançar tudo um a um no programa. Então, é muito demorado. Então, depende muito do seu volume de movimentação. Dá para eu fazer sozinho? Dá para você fazer. Se você quiser o passo a passo. Provavelmente vai aparecer aqui em cima. Mas se não aparecer ainda. Porque o vídeo não atingiu mais de mil visualizações. Enquanto eu não atingir mil visualizações desse vídeo. Enquanto eu não atingir mil inscritos nesse canal. Eu não vou gravar o ganho de capital. Então, compartilhe aí. Eu sei que vocês têm vários grupos aí. Compartilhe esse vídeo. Que eu vou ensinar todos os passo a passo pela internet. Claro que se você não conseguir fazer isso mensalmente. Por causa que você trabalha em outros lugares. Ah, isso é uma outra pergunta. Entre aspas. Eu recebo CLT e trabalho com Equioption. Você vai ter que ter os dois lançamentos do Imposto de Gênero. Por isso que é importante você falar com o contador. Para ele te orientar isso. Ok? E é isso. Lá no meu Instagram. Você vai ter lá um... Eu esqueci. Um folder. Não sei se fala assim no Instagram. Mas tem lá. Trader Imposto de Gênero. Lá tem todas as informações. Então, siga lá no meu Instagram. Porque aí como o Instagram chega a mil inscritos. Eu vou gravar um vídeo agradecendo para vocês. Tá bom? E eu vou fazer algumas lives. Vou fazer... Então, esteja aqui no canal. E esteja lá no Instagram. Ok? Se tiver dúvidas. Por favor, deixa na descrição do vídeo. Obrigado por você chegar até aqui. Eu sei que são 12 minutos. É muito chato esse assunto. Pagar é muito chato. Mas é muito importante você fazer isso. Para que você não caia na malha fina. Para que o seu CPF não seja bloqueado. E para que você não pague o triplo do imposto que deveria pagar. Então, assista esse vídeo. Se você tiver dúvida, manda aqui pelos comentários. Manda no WhatsApp. E fecha comigo como seu contador. Tá bom? Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.